Quanto tempo você vai ficar preso? Vai ficar por quatro ou por cinco dias? Não, é... É muito mais. Você não tem família? Não, sou sozinho na vida. Você foi muito legal comigo, sabe? E com a irmãzinha Fabiana também. E por isso, gosto de você. Dulce Maria, eu escuto você dizer que gosta de mim e aí me parece mais levinha essa cruz. Nunca, nunca deixe de ser como é. Porque quando estiver trancado numa cela fria e escura, sempre, sempre vão me lembrar de você. Desse pequeno anjo que gostou de mim. Tomara que a vida seja muito boa pra você. E não apague essa luz que tem nos seus olhos e no seu sorriso. Hum? Vamos. Detestive, Eliseu. Antes do senhor levar ele, não podia deixar o ladrão ir lá na minha casa pra ele lançar comigo com os meus papitos? Sinto muito, filha. Mas este homem tem que ir comigo. Eu vou te dar um beijo. Como se fosse na minha filha. Não, não chora. Não chora, não chora. Um homem mau como eu não merece o choro de uma criança inocente como você. Tchau, Dulce Maria. Me promete que você não vai mais roubar, Gaspar. Se tivesse me pedido isso há uma semana, teria sido bem diferente. Se tivesse vença com a sua mãe? Eu vou te dar uma merda barra. Olha só! Tchau, Obscura.